Beleza, cambada? Seguinte, por que eu tô falando de mais um jogo? Primeiro que esse é um jogo que também vai vir para o Linux, através do Steam. Vai demorar um pouco, pelo que eu falei com a LizardQ, que é a empresa que produz esse jogo. Mas, bom, sim, vai vir para Steam. Segundo ponto, é que esse jogo é um jogo da época do Master System. Então os caras estão trazendo o jogo do Master System mesmo. É o mesmo jogo, com a mesma jogabilidade da época do Master System. Só que, porém, com o design, com o poder que os computadores podem nos fornecer hoje. E o terceiro ponto é que, digamos, como o Master System, está vinculado à SEGA. E a SEGA eu acho ela mais open. Então é isso. Valeu aí, LizardQ. Não só por trazer o jogo Wonderboy de volta à vida, mas também por permitir que eu trouxesse esse vídeo aqui. Então é isso, galera. Vamos esperar o jogo Wonderboy The Dragon's Trap. Com design melhorado e com qualidade de áudio melhorado também. É isso aí. Um abraço e falou!